O Clube do Remo divulgou ontem de maneira oficial a quitação total da compra do seu centro de treinamento e recebeu, claro, um documento muito importante que marca a posse total e integral de todo o espaço que corresponde o centro de treinamento lá em Outeiro. Antes da gente falar mais sobre isso, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder os conteúdos do canal RGS Live Esportes. Estamos próximo dos 16 mil inscritos, então colabore, ajude a gente, espalhe esse vídeo, espalhe o canal para que outras pessoas possam conhecer esse trabalho independente que é feito aqui no canal RGS Live Esportes. Bora colocar as imagens do centro de treinamento, imagens da Remo TV que foram disponibilizadas e enquanto isso a gente vai falando, claro, sobre essa conquista muito importante para o Clube do Remo. O Remo adquiriu, depois de ter quitado no ano passado a compra do CT, para quem não se lembra, aquele jogo contra o Corinthians, que teve aquela renda absurda de bilheteria, naquele valor todo foi conquistado a última parte do valor que era necessário quitar para poder comprar de maneira total o centro de treinamento. O valor gira em torno dos 2 milhões, 2 milhões e 100 mil, mais ou menos nessa faixa. E aí o Remo conseguiu, pagou e agora o Clube do Remo recebeu a escritura pública declaratória de posse e sessão de transferência de direito. O que que é esse documento? Esse documento nada mais é do que a escritura pública dizendo, olha, esse espaço, esse terreno agora é do Clube do Remo. Ponto. É isso que faltava para o Remo, até para que o Remo conseguisse fazer outras intervenções, outras obras ali dentro do seu espaço, ali dentro do centro de treinamento, para que conseguisse, por exemplo, as autorizações ambientais para poder remover algumas árvores, fazer algumas outras alterações dentro daquele espaço que corresponde ao centro de treinamento. Agora sim, as obras podem avançar um pouco mais. Esse documento também assegura toda a integridade do Clube do Remo com relação à compra desse CT. Tinha-se muito falatório aí, dizendo que, ah, esse CT não é do Remo, esse CT vai ser tirado do Remo, está na justiça e tal. Não, não tem mais isso. Acabou essa confusão. Agora não tem mais esse problema de dizer que, ah, esse terreno não é do Remo. Agora não. O Remo é dono desse espaço, é dono do seu centro de treinamento. Esse centro de treinamento, inclusive, que foi comprado em 2021, quando o CT era do Carajás e quando o presidente do Carajás era Luiz Omar Pinheiro. Teve até uma polêmica aí, porque ele ofereceu esse mesmo espaço para o Paysandu, isso não sou eu que estou falando, tá? Ele mesmo já falou isso em um podcast aqui da cidade. Ele ofereceu para o Paysandu, o Paysandu não deu resposta para o prazo, e aí o pessoal do Remo chegou lá com o dinheiro já da primeira parcela, está aqui, pagou, e aí o Remo levou esse espaço do centro de treinamento. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, aqui é S. Live Esportes, que está mostrando como é o espaço do CT antes mesmo da reforma do segundo campo. Então está bem legal, você pode ter uma dimensão aí de como que está esse espaço. Esse campo todo, esse CT todo, melhor dizendo, esse espaço todo do CT, não teve valores divulgados oficialmente para mostrar assim, olha, o Remo comprou esse espaço por tantos milhões. Não tem. O que se tem são declarações do Luiz Omar Pinheiro dizendo que os valores giram em torno dos 3 milhões e 3 milhões e meio. Então, esse espaço que o Clube do Remo, e eu volto a dizer, nesse vídeo inclusive que eu falei sobre o CT, que você vai encontrar aqui no canal, eu falei que esse espaço era um espaço muito bom, muito interessante, e que não fica tão distante da parte central de Belém. Muito pelo contrário, o acesso é fácil, o acesso é tranquilo, e tem bastante espaço para explorar ali para o Clube do Remo fazer toda a sua estrutura que merece para se ter ali um centro de treinamento de qualidade para poder fazer as suas atividades. Não está ainda no ideal, isso é fato. Mas o Clube do Remo caminha para deixar o seu centro de treinamento com a melhor qualidade possível para os seus trabalhos da equipe profissional e também para os seus trabalhos da categoria de base. E se você quer apoiar o canal RS Live Esportes, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca por nada os nossos conteúdos aqui do canal. Nós vamos transmitir o jogo do Remo contra o Kana Anders de domingo às 16 horas com um super pré-jogo, um pós-jogo mostrando tudo, coletiva de imprensa, entrevistando torcedor, mostrando todos os detalhes que a TV não vai mostrar, mas a gente vai mostrar aqui no canal RS Live Esportes. Um forte abraço, gente, e até a próxima!